Galera, galerinha, galerinha, agora a letra G, letra G, G de gato, beleza? Temos aqui parênteses, multiplicação, ó, multiplicação, sinais iguais é mais, sinais diferentes é menos, beleza? Nós temos menos 7 vezes menos 10, menos com menos, galera, ó, vai ser mais, vai ficar mais, já sei, ó, sinais iguais, essas duas aqui, ó, esses dois fatores aqui, menos 7 vezes menos 10, o que é que nós vamos fazer aí, galera? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar, 7 vezes 10, 70, certo? Então agora eu tenho 70, 70 vezes, ó, 70 vezes menos 5, 70 vezes menos 5, é igual a, ó, mais com menos, sinais diferentes, aqui é mais, aqui é menos, continua menos aqui, galera, menos, agora algoritmo montado, estruturado aqui, ok? Faça a multiplicação, efetua a multiplicação, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 7, 35, então 5 vezes 70, 350, menos 350, então nós temos aqui a solução, menos 350, beleza? menos 350, ó, menos 7 vezes menos 10, vezes menos 5, 7 vezes 10 é 70, menos com menos mais, mais com menos, menos, ok? Foi o que nós fizemos aqui, primeiro, 7 vezes 10 é 70, tá aqui, ó, menos com menos, mais 70, vezes menos 5, 70 vezes menos 5, 350, menos 350, menos 350, ok? Beleza?